Música Vamos iniciar os trabalhos da reunião da Frente Parlamentar Brasil-China. A presença dos senhores deputados Chiquinho Brazão, Samuel Manafaia e... Não, deputado Pedro Brazão. Oh, Pedro Brazão. É porque é muito amigo você dele. É verdade, eu estava em oração. Isso é bom, Deus está abençoando que ele volte lá. Em oração, a gente sempre em oração e acaba... Isso aí. A gente confunde, às madrugadas a gente entra em oração e... Para que Deus coloque a mão em tudo, né? É verdade. Eu sou o grande guia de tudo, ele é que decide o final. É, amém. O homem traça planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso, é verdade. Amém. É o nosso querido Brazão aí presente. Essa reunião foi mais convocada para que a gente pudesse já votar... A gente precisava organizar o estatuto, né? Já com as definições de quem. Hoje estão chamando de coordenador. Coordenador, presidente da frente, é tudo a mesma coisa. Então, eu queria votar a composição, a presidência, a coordenação com a minha pessoa, o deputado Tia Ju, que vos fala. A vice, o vice-coordenador, o deputado Samuel Malafaia, que outrora presidia essa frente parlamentar. E a secretária, a deputada Zeidã, como secretária-geral da frente. Como voto, senhores deputados, Samuel Malafaia. Favorável. Como voto, deputado Brazão. Favorável. Tia Ju. Favorável, Brazão. Favorável, Tia Ju. E com essas alterações, com essa composição, nós alteramos o estatuto, colocando a composição aqui e detalhando as funções de cada um, né? Como voto, senhores? Favorável. Deputado Brazão, favorável também, Tia Ju. Deputado Malafa. Com o coro garantido e as votações favorável, pessoas que aprovam e mandam-se como estão, aprovada a composição e aprovada também a alteração no estatuto, já com essas composições. Tem outros membros que fazem parte aqui dessa frente parlamentar, que é o Rodrigo Amorim, a Dani Monteiro, o Valdo Ceasa, a Lucinha, que hoje também está ocupada. O Dionísio Lins e o Luiz Cláudio, né? Mas aí a gente já votou os três, né? O momento é o Tia dos Três. E agora nós seguiremos... Vira, vira, vira pra lá. Se os senhores deputados quiserem fechar o vídeo, se ausentar, ficar ouvindo como assessor, fique à vontade, que agora vai ser só pra gente... Sim. A deputada Zaidan entrou também, já está aprovada como secretária-geral da Frente Parlamentar Brasil-China. E a gente já propôs... Quero dar uma palavra antes disso aí, quase. Por favor, deputado Samuel. Eu quero agradecer pela honra de participar com você, que ajuda também com a Zaidan, deputada, deputado Brasão, que está aí conosco. Ah, por isso que tu tirou o mar, não entrou, porque tu não se botou aqui. É alguém com o microfone aberto. É alguém com o microfone aberto, fechado, por favor, que o deputado Samuel está falando. Eu gostaria só de tornar sentido que eu fui fundador dessa frente, bastante tempo atrás, e com a Tia Ju, ela rejuvenesceu devido ao sangue novo, mulher, muito interessada. Estou muito satisfeito, e a China é um exemplo para nós de trabalho, dedicação, persistência, de um Estado que tem uma identidade, que todos se consideram e seguem aquela determinação com precisão. E o Brasil, isso é um tipo de exemplo para nós, e o Brasil é o exemplo na permissão de que se cultue todas as religiões. Nós temos um exemplo de abertura democrática e religiosa. Então, ao nos fundirmos nessa frente, eu creio que seremos muito úteis para que eles vejam aqui que, na realidade, isso não é só um retrato meramente simples do Brasil, mas é um comportamento. Aqui se unem católicos, judeus, protestantes e outras religiões afros e também religiões lá da Ásia. E nós estaremos sempre aqui dispostos a ajudar e a interceder pelos nossos irmãos que, por acaso, se encontrem na China e achem e tenham alguma dificuldade para que a gente possa ajudá-los. Da mesma forma, estaremos sempre considerando os chineses nossos irmãos e parceiros nessa luta do dia a dia, que é a vida comercial, a vida das finanças, um país e as suas famílias. Muito obrigado, parabéns a você, Tia Ju, parabéns, Brazão, parabéns, Zeydan. Me sinto muito confortável e muito tranquilo com vocês. Obrigado. Obrigada, meu querido deputado Samuel, que foi o grande propulsor dessa frente e, gentilmente, cedeu para que eu presidisse ela. Também agradeço muito. Sangue novo. Também quero pedir uma fala rápida, presidente. Vou colocar aí também, dizer que aquele documento, deputado Samuel, que foi enviado da província de, se não me engano, foi Rubei, para o termo de cooperação. Já tem os pareceres, tanto do procurador-geral da casa, como do diretor-geral favorável. E a gente, de uma forma equivocada, foi arquivado, mas a gente já pediu os arquivamentos. Levei debaixo do braço para o diretor-geral, que já deu ali o despacho no próprio documento, para a gente dar seguimento. E, num próximo evento nosso, da frente parlamentar, estamos presentes a Márcia Belchior também, que faz parte de uma das associações da China. Tem uma das associações, por exemplo, da Associação... E a Ju, eu só queria parabenizar, porque estou com uma reunião aqui, parabenizar... Vou abrir para vocês e ter essas duas mulheres representando aí, né? Certo? Representando essa parceria, essa união com a China, né? Isso é muito importante para que é um país que realmente está sempre, como o Samuel Malafaia, nosso grande amigo e deputado, com experiência muito grande de vida, mostrando sempre que a China é sempre uma parceira. Então, eu acho que hoje você assume uma responsabilidade muito grande para dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que vem fazendo há anos, como ele falou aí. E parabéns aí pela sua conduta, pela sua posição de ter essa parceria que a gente precisa muito no nosso país. Principalmente o nosso estado do Rio de Janeiro precisa muito de parceria para que a gente possa sair no momento que nós estamos passando, né? Então, precisamos de bons parceiros, tá? Samuel Malafaia, parabéns aí por ter passado esse bastão para essa mulher, essa grande mulher, que hoje as mulheres estão fazendo um trabalho de excelência. Verdade. Hoje, 15 mulheres parlamentares representando o nosso estado aqui do Rio de Janeiro. Espero que daqui a alguns anos cresçam cada vez mais, que as mulheres estão realmente fazendo um trabalho que hoje os homens admiram, alguns homens, né? Porque nem todos têm homens aí que têm um preconceito muito grande de ver a mulher crescer e não quer ver isso. E eu não. A família Abrazão aqui sempre prestigia sempre as mulheres, porque as mulheres são as mulheres que nos orientam, nos ajudam a tocar a nossa vida, a vida familiar. É a base de tudo, é a família. Então, tá bom? Te ajudo. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Eu vou me desligar porque eu estou numa reunião. Eu vou só aproveitar o coro de vocês ainda para deliberar um... Na próxima... Nós vamos abrir para as associações trazerem sugestões, mas eu já quero deliberar para uma próxima reunião da frente um encontro com todas as associações chinesas. A gente promoveu um encontro com todas as associações chinesas, com a presença da Consul Geral, do Consul do Comércio, e, provavelmente, deputado Samuel, a gente já marque numa data que o documento do termo de cooperação com a província já esteja pronto para a gente, nesse mesmo evento, já firmar o acordo de cooperação e assinar todo mundo junto. Importante. Todos estão de acordo? De acordo, favorável. De acordo, nossa nobre presidente. Obrigada, deputado Brazão. Se precisar se ausentar... Obrigado. É com Deus. Um abraço a todos. Vou deixar vocês... Um abraço, Brazão. Eu vou sair... Ficar com Deus, Leidão. Agradeço muito. E boa sorte, Leidão. Boa sorte lá nessa nova responsabilidade tua lá em Itaboraí. Boa sorte. Obrigada, obrigada. É que eu tenho uma cirurgia agora, quinta-feira, de câncer de pele, então eu estou aqui no procedimento de exame. Por isso que eu não estou podendo participar hoje. Estou aqui na sala de espera, aqui já me preparada para o exame. Olha a dedicação, numa sala de espera, estou se preparando para os exames e participando. Agradeço muito. Isso mostra a Marcia Pelquio, que é presidente da Associação Arte e Cultura Reimão, que está presente também, que é uma grande parceira. E está vendo a dedicação dos nossos deputados todos com muitas agendas e a outra internada participando aí para ver a relevância. E quero agradecer também, viu, presidente, deputado Malafaia, deputado Brazão, pela confiança de eu assumir a posição secretária dessa frente, que para mim, presidente, é super estratégica para o Estado. Eu acabei de vir numa comitiva com a presidente do meu partido, uma comitiva do PT para a China, e eu fiquei encantada. Estou vendo a prioridade dos investimentos das empresas chinesas, das áreas de tecnologia, de energia sustentável. Acho que a gente pode, como o Brazão falou aí, ajudar muito a desenvolver o Estado do Rio de Janeiro. Então, contem comigo, viu? E estou, assim, pronta para trabalhar nessa frente com a Tia Azul. Ótimo. Vamos juntas, tá? Grande beijo. Verdade. Márcia. Oi, querida. Márcia, eu ia aqui, ó, quer fazer alguma mensagem? A Consul deve entrar daqui a pouquinho, mas os deputados estão aí na correria, mas vai ficar gravado, depois eles conseguem também ouvir. Eu vou disponibilizar para vocês. Então, a Rio Monte, para quem não conhece, é uma associação de arte e cultura, e o nosso objetivo é divulgar a cultura, a arte chinesa, juntamente, é claro, com a brasileira. Então, nós temos, com a Sinoc, que é a nossa grande parceira, e entrou numa época muito difícil, que foi a pandemia, nos apoiando com a Orquestra Forte de Pocotabana, que é um projeto de inclusão social. Tia Ju, que você conhece bem, um trabalho que a gente faz, e o objetivo principal não é tirar da ociosidade, e sim profissionalizar esses meninos que têm o dom, que têm o talento para a música. Então, esses meninos, nosso objetivo é que eles, lá eles têm aula de português, matemática, inglês, e que eles se formem para os serventos músicos das Forças Armadas. E a Sinoc tem nos ajudado muito. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos trazendo a cultura, a música chinesa, para dentro da... junto com a música popular brasileira. Nós já estamos... A orquestra toca seis músicas, as meninas cantam. Então, é um trabalho bem bonito, que tem agradado bastante a comunidade chinesa. E, além disso, nós trouxemos também a dança tradicional chinesa dentro do teatro municipal, que é uma coisa que nos dá muito orgulho. A gente está dentro desse teatro, e isso já com a CNPC nos apoiando. E nós vamos fazer agora a nossa estreia, dia 19 de julho. Vai ser a primeira estreia desse projeto também de inclusão social, para as meninas que não têm condições de pagar, de frequentar uma academia. Então, nós estamos abertos, recebendo essas meninas que têm o dom da dança. Estamos estreando agora. E vamos fazer agora 50 anos de amizade, dia 17 de agosto. Vamos fazer uma grande festa no Forte Copacabano, juntamente com a parceira nossa, a Sônia, do Instituto Confúcio, que está presente. Vamos fazer lá, vamos ter a dança do leão, do dragão, vamos fazer o kung fu, vamos fazer a cultura do chá. Vamos fazer uma grande festa no dia 17 de agosto. E falar das pilas, como que eu posso falar? Fora esse desenvolvimento que a gente tem de inclusão social, artística, cultural, a gente quer cada vez mais se integrar com a cultura chinesa. Esse é o principal objetivo da Rio Monte. Parabéns, parabéns. Maravilha. E olha, interessante, deputado Samuel, reforça o que o senhor falou no começo sobre essa frente parlamentar integra pessoas de diversas religiões, de diversas vertentes, inclusive a militar. A Sinoc é uma empresa chinesa que patrocina um dos projetos da Rio Monte, que é a Orquestra do Forte de Copacabana. Que beleza. Os meninos e meninas integram depois as Forças Armadas. Então, aquela coisa... Vamos fazer alguma coisa lá, porque o comandante já está sempre me convidando. Eu conheço o coronel. É, a gente está sempre lá. A gente vai sempre despenalizar para os membros da frente os convites para participar das apresentações lá no Forte. E essa inclusão se dá para o ingresso nas Forças Armadas. As pessoas criticam muito o estilo de governo da China. Mas veja que há esse... Eu sou evangélico, o senhor é evangélico, o senhor que interessou essa frente. Então, a religiosidade e o estilo de governo aqui não têm relevância. A relevância são os elos, os laços que a gente cria com a China, que tem sido irmão, parceiro de diversos países. E o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, eles têm mostrado muito gesto de amizade, carinho, fraternidade conosco. E a gente tem isso. Deixa eu só te derrumpir o seguinte. Depois nós vamos ver a data direitinho da fundação. Se não me engano, foi 2004. Então, nós estamos aí comemorando 20 anos, tá? 20 anos, ótimo. Vamos fazer também. Entendeu? Vamos fazer também. É 20 anos. Essa transição é muito importante para passar para as mulheres, comandando, porque era sempre homem, sempre homem na frente. Agora temos uma mulher representando dignamente essa frente. Eu fico muito orgulhoso, muito feliz. E a gente, na verdade, recebe a frente já com um trabalho muito organizado, que a vossa excelência já vinha fazendo, um trabalho sério. A gente faz um trabalho sério, que aí está se desdobrando num termo de cooperação, que foi em outra província. Verdade. E a gente vê que não é nada de... Sem um rito interno da casa, tudo muito organizado, tudo muito tempo de forçamento, todos os ritos sendo preenchidos. Então, a gente vê que veio sendo construído, ao longo desses anos, um trabalho muito sério e trazendo a responsabilidade de quem presidir a frente, de fazer de forma institucional. Verdade. A vossa excelência e os demais não rotulou o seu mandato, mas sim a assinatura legislativa. Exatamente. Institucionalizou. Então, muito obrigado. Eu agradeço muito por tudo isso. A gente está entrando aqui também a Cláudia Januzzi, que é do Instituto da Economia Criativa Brasil-China, que ela é presidente, e presidente também da Associação dos Alunos de Seminário da China, qual também é negro. Interessante. Eu fiz o seminário. E hoje nós temos tantos alunos que a Cláudia Januzzi também já preside essa associação, que já está com um número enorme de alunos que já participaram aqui no Rio de Janeiro desses seminários em China. Me manda a gravação dela, que eu estou me retirando dela. Obrigado. Dá licença, tá bom? Eu não abençoo. Falta Januzzi. Tchau. Oi, Tia Ju, tudo bem? Bom dia. Um prazer estar aqui. Parabéns pela Frente Parlamentar. Parabéns pelo trabalho que vai ser desenvolvido e que foi desenvolvido pelas gestões anteriores. Realmente é um trabalho muito sério e de muito comprometimento. E a gente sabe da importância das relações tanto diplomáticas quanto culturais e comerciais do Brasil e da China. Obrigada, Cláudia. Nós já deliberamos aqui com os deputados presentes, deputados e deputadas, e nós vamos fazer um encontro com todas as associações chinesas, uma reunião de frente com todas, e vamos marcar numa data em que o documento... Já trouxe aí o nome da província? Eu falei aqui. De uma província que solicitou um termo de cooperação técnica, a gente já deu andamento aí nos trâmites na casa, e já tem aprovação tanto do diretor-geral como do nosso procurador-geral, e só vamos finalizar e ver que... Quando o documento estiver finalizado, a gente é com a província de Rubeia, que eu tinha esquecido o nome. E a gente já está dando andamento aqui, assim que o termo ficar pronto, a gente vai também nesse evento inserir. E aí o deputado Samuel Marafaia também trouxe a lembrança que nós já temos essa frente instituída na Assembleia, sendo sempre reinstalada, há 20 anos, e a gente poder também promover o dia desse encontro, uma comemoração desses 20 anos de instalação, e agora com o comando das mulheres, as mulheres à frente comandando. E a gente abriu também, Cláudia e Márcia, para que vocês, que integram também conosco, as associações, enviar sugestões de pautas para a gente deliberar aqui com os deputados e continuar tocando à frente. Nos temas e nas necessidades que essa relação diplomática Brasil-China tem aqui com o Rio, para que a gente vá conduzindo os trabalhos aqui da frente. A cônsul geral e também o vice-cônsul do comércio também estaria nessa reunião, mas fomos informados que ela foi chamada pelo governo. Ela e o vice-cônsul não vão poder estar presentes, mas não tem problema. Foi só mais para a gente fazer a deliberação da composição, já integrando... Faltava a gente definir o vice e a secretária-geral já foi aprovada, e a gente já incorporou no estatuto já esses membros, colocando as suas prerrogativas também, já inclusa no estatuto, que já foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, nós declaramos encerrada essa reunião da frente parlamentar, agradecendo a todos e todas que participaram e vêm participando e participará assiduamente dos trabalhos da frente parlamentar. desejando a todos e todas um excelente dia, agradecendo aos senhores deputados Brasão, Samuel Malafaia, deputado Azeidão, e desejando sucesso à deputada Azeidão nessa nova empreitada como pré-candidata à prefeita, e também essa cirurgia que ela vai fazer, que Deus já colocou a mão. Um forte abraço e declaro encerrada essa reunião. Legenda Adriana Zanotto